Bom dia pessoal, seja todos bem vindos, o passeio foi bom, mas mesmo assim, eu gosto de sair, mas não gosto de ficar parado, o problema é que eu vim passear, mas fiquei parado, deu uma agonia para poder gravar, igual eu falei nos vídeos anteriores para vocês, eu não conheço essa região aqui, então fica difícil para mim poder andar e gravar vídeo para vocês, como eu não conheço, mas olha só pessoal, o lugar aqui é muito bonito mesmo, tem várias serras, sabe pessoal, várias montanhas, bem bacana mesmo, e se eu conhecesse tudo aqui, esse lugar, eu ia ter muito vídeo para vocês, mas felizmente eu não conheço, então fica difícil, mas muito bonito mesmo o lugar. Agora a gente está indo para a casa, tá pessoal, para a casa devagarzinho, devagarzinho é aquele que chega lá pessoal. A gente está indo para a casa, até então fica